Mas e daí, tá certo ou tá errado? Tá certo, tá certíssimo! E eu não estou dizendo que eu concordo ou que a CCB contactue com a escolha de vida deles. Eu estou dizendo que é errado você, cristão, ficar olhando, ficar apontando, ficar fazendo cara feia, virando a cara, como foi dito que acontece aqui no vídeo. Veja, é hospital, é lugar pra quem precisa de cura. E sabe quem precisa de cura? Eu que tô gravando esse vídeo, preciso de cura pros meus erros e pecados. Você que tá assistindo, precisa de cura. Quem gravou o vídeo que eu reagi, também precisa de cura, porque também é pecador, como a todos nós que estamos em cima da terra. Enquanto nós vivermos, nós vamos precisar de perdão e salvação. E sabe onde que a gente encontra isso? Dentro da casa do pai. É lá que ele nos molda, nos ensina, nos aconselha, nos perdoa, nos liberta daquilo que tivermos necessidade. Lembre-se que quando Deus manda amar o próximo, como a ti mesmo, ele não está mandando amar o próximo apenas se ele for igual a você. apenas se ele tiver um pensamento parecido com o seu. Manda apenas amar o próximo. Então ama, ore, acolha. O restante do trabalhar de Deus na vida de cada um não pertence a você. O que pertence a você é amar. O restante do trabalhar é com Deus.